No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e Renato voltou ao Grêmio e além do Renato, o canal voltou aqui também, né, gurizada? Porque vocês sabem, uma semana eu estava, quer dizer, algumas pessoas sabem, quem não sabe ainda é porque não me segue no Instagram. Se tu não me segue no meu Instagram, cara, você tá perdendo tempo, tu vai ficar por fora aqui das notícias e do que que tá rolando e do que que não tá rolando. Então segue aí, mano, tá aparecendo aí na tela, arroba MarlonNTG, me segue lá no Instagram que é muito importante pra vocês saberem quando acontece algo aqui nesse canal. Por exemplo, eu levei um strike, eu tava uma semana sem poder fazer vídeos e agora eu voltei, levei um strike com mais de um vídeo que eu fiz aqui no canal. E agora voltei, eu avisei isso lá no Instagram, não podia avisar aqui no YouTube de forma alguma, a não ser em comentário e algum vídeo anterior. Mas não podia usar a aba comunidade, não podia criar vídeos, não podia fazer live, não podia fazer nada. Enfim, gurizada, sobre hoje, sobre esse vídeo, cara, Renato Portaluppi voltou e já começaram alguns boatos, algumas, né, alguns rumores. E o mais forte que está rolando agora é Douglas Costa no Grêmio de volta. Primeiro de tudo, quero que vocês comentem se vocês gostariam que o Douglas Costa voltasse ou não ao Grêmio. E vou falar sobre esta notícia, esta bomba que surgiu de Douglas Costa no Grêmio. E ele se manifestou sobre isso, ele falou, cara, sobre a sua volta ao Grêmio e eu vou falar aqui pra vocês. Porém, antes de eu falar isso, eu quero dar um recadinho pra vocês sobre uma forma de vocês ganharem dinheiro, pra quem quer ganhar dinheiro, né. Quem não quer ganhar dinheiro, pula pra frente do vídeo aí, pra vocês verem lá o vídeo a seguir, né, o tipo, de fato, o que vai rolar nesse vídeo. Mas se vocês querem saber uma forma de ganhar dinheiro na internet, cara, fica aí e assiste. Antes de começar esse vídeo, galera, eu quero falar pra vocês sobre a BC.game. Isso mesmo, é o melhor site aí pra vocês jogarem e ganharem uma grana extra. Eu já consegui fazer muito dinheiro aqui nesse site. Se você quer realmente apostar e se divertir em um lugar, esse lugar é a BC.game, é o mais confiável do Brasil. Use o meu código que tá aparecendo aqui na tela, vai tá também aí na descrição e no comentário fixado para vocês terem um bônus de boas-vindas de até 5 mil reais. É isso mesmo. E, curiosidade, é muito simples de vocês fazerem seu depósito e também pra vocês sacarem. Tudo via Pix, muito rápido e instantâneo. Se você introduzir o bônus, vocês ganham no primeiro depósito 300%. Isso é muita coisa pra vocês jogarem e ganharem muita grana. Agora eu vou mostrar pra vocês como é fácil de vocês jogar e ganhar no jogo chamado Crash. Galera, eu vou mostrar pra vocês no jogo do Crash como é simples de vocês jogarem e ganhar. Vocês têm que clicar, né, primeiramente pra colocar um valor. Eu vou colocar aqui 2 mil e vou colocar aqui pra apostar. Mas antes de começar eu vou explicar pra vocês. Não pode deixar explodir, né, não pode deixar crashar, que é o que o jogo já tem no seu próprio nome. Não pode quebrar antes de vocês clicarem pra tirar o dinheiro, beleza? Vou lá. Vou apostar pra vocês darem uma olhada. Apostei 2 mil. Vou tentar tirar no mais rápido possível, tá? 1.10. Pronto. Tirei. Ganhei, então, 280. Ele é o mais justo e é o mais fácil jogo, né, de vocês jogarem e ganhar. Mas são mais de 3 mil jogos aqui na BC Game. Então eu peço aí pra vocês que querem ganhar dinheiro dessa forma. Se cadastrarem no link que está na descrição. Colocar o meu bônus, né, o código, pra vocês ganharem bônus. Beleza, galera? E aí vocês viram que é muito simples. Agora vocês podem se cadastrar pelo link que está na descrição. Colocar o meu código, né, de bônus pra vocês ganharem até 300% de volta. Pra conseguir apostar e ganhar muito na BC.game. Vamos lá, então. O Douglas Costa se manifestou aí sobre seu desejo de voltar ao Grêmio. Primeiramente, né, deixou falar e dar os méritos e os créditos a quem repercutiu, né, quem trouxe a informação. Primeiramente, Juliano Brito, meu parceiro lá da Copero TV, grande salve, Juliano Brito, falou o seguinte, né, cara. Eu vou pegar o tweet dele, tá? Eu vou pegar o tweet dele pra não deixar de citar nenhum caractere, né. Deixa eu pegar aqui certinho o que foi dito pelo Juliano Brito, né, no seu tweet sobre a volta de Douglas Costa ao Grêmio. Beleza? Ele falou o seguinte, informação que recebo é que Douglas Costa teria vontade de retornar ao Grêmio para refazer a sua imagem com a torcida. O fator determinante para essa vontade, Renato. Douglas Costa, inclusive, falou com os jogadores do elenco atual, confidenciando que com o Renato, outro ambiente, ele voltaria. Baita informação, baita informação, gurizada. Isso é uma bomba, é uma bomba. Porém, em contrapartida, veio uma informação do jornalista César Fabres, que ele é amigo pessoal do Douglas Costa, e divulgou a conversa que teve com o jogador sobre a possível volta do Douglas Costa. Que foi revelado o seguinte, Douglas Costa disse que não teve conversa com ninguém do Clube Gaúcho, mas que ele respeita muito o trabalho do Renato Portalupe. No entanto, uma coisa é certa, o atleta não irá ficar livre no mercado do futebol. E no seu retorno, aí a gente sabe, né, quando ele retornou, tudo que aconteceu lá em 2021, não teve uma boa passagem aqui, mandou a torcida para aquele lugar. Teve um monte de, né, seus casamentos, suas festas de casamentos. Saiu queimadaço daqui, depois o Grêmio caiu. E aí veio a informação do Juliano Brito, que ele queria, né, refazer sua imagem com a torcida, porém, o César Fabres aí disse que não. Que ele divulgou aí que não teve nenhuma conversa com ninguém do Clube Gaúcho. Cara, pode ser que o César Fabres e o próprio Douglas Costa queiram acobertar essa informação, porque não tem nada ainda certo, porque querem conversar melhor, querem fazer uma surpresa. Não sabemos, mas veio a informação do Juliano Brito, que eu confio muito. É um cara que tem contatos, que não mente assim, não iria trazer uma mentira. Mas, enfim, tá aí essas duas informações e eu quero saber a opinião de vocês. Gostariam ou não da volta de Douglas Costa? Acham que ele merece uma segunda chance? Se ele realmente quer se desculpar com a torcida, seria um bom momento? Com valor X, valor Y, ou nem de graça, ou nem ele pagando, ou ele pagando? Comenta aí, gurizada, quero saber a opinião de vocês. Beleza? Deixa o likezão, te inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante. Tem gente que não tá com o sino ativado e aí não vai receber notificação, né, gurizada? Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!